Olha, o deputado Mauro Moraes, como secretário do trabalho, revolucionou a secretaria. Era uma secretaria que ficava meio no anonimato e ele deu vida para a secretaria a nível de Estado. Isso o próprio governador reconhece. E ele oferece o que mais o cidadão precisa. O que é? Aquilo que a gente sempre fala, qualificação profissional. O ser humano que tem qualificação profissional, ele vive em qualquer lugar do mundo. Ele não vive em qualquer lugar, em qualquer cidade. Ele vive em qualquer lugar do mundo. Um bom pedreiro hoje tem serviço em qualquer lugar do mundo. Um bom encanador, um bom costureiro. E é isso que o Mauro Moraes, através da sua secretaria, tem feito no Paraná todo. Então eu quero parabenizar o Mauro. Ele tem nos ajudado aqui em Arapongas. Ele tem dado assistência para nós aqui em Arapongas também. Para que nós possamos atender a nossa comunidade, atender os nossos jovens, atender os nossos idosos. Para que eles tenham a qualificação profissional, com o governo dando bolsas, para ensinar essas pessoas a trabalhar. E é isso que o Mauro tem feito na secretaria. Então eu quero te parabenizar, Mauro, pelo trabalho que você está fazendo como secretário, andando o Paraná inteiro, visitando todas as cidades. Isso é importante. A presença do secretário aqui no interior. É isso que a gente precisa e é isso que o governo Ratinho tem feito em todo o Paraná. Obrigado, secretário. É uma satisfação poder estar aqui junto com o meu amigo Sérgio Onofre. Eu sei do trabalho do Sérgio também. Eu assumi a secretaria justamente por ser a secretaria do trabalho. E recebi uma missão do governador de transformar a secretaria do trabalho e o nosso estado no maior celeiro de empregabilidade do Brasil. E estamos conseguindo isso. Hoje, no sistema de Cine, que é o de agência do trabalhador, nós estamos o primeiro disparado, ganhando de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E no sistema do Caged, nós somos também o primeiro, se considerarmos per capita. Hoje nós estamos em terceiro no total. Já passamos o Rio até no total. Perdemos para São Paulo e Minas, mas sempre ganhando de São Paulo e Minas e Rio de Janeiro também, no per capita, naquilo que nós consideramos pelo número de habitantes. Jamais nós vamos ganhar de São Paulo, que só a grande São Paulo tem 23 milhões de habitantes. Então, nós estamos ganhando sim. Hoje, o Paraná é o estado que mais emprega em todo o país, se nós considerarmos o número de habitantes. Então, a missão que o governador nos deu, nós estamos cumprindo exatamente por aquilo que eu ouvi do próprio Sérgio, o prefeito, de que eu percebi por vários indícios que o que faltava no Paraná era a qualificação. De um lado, nós tínhamos um empresário precisando de gente para trabalhar. E de outro, muitas pessoas decentes querendo trabalhar e não conseguiam emprego porque não estavam qualificadas. Então, nós passamos de apenas 2 mil qualificações, que eram feitas por ano na Secretaria, para 26 mil neste ano de 2024. E nós vamos fazer 50 mil, se Deus quiser, no próximo ano. E sabemos também que o senhor veio anunciar também, trazendo mais cursos, bolsas de estudo aqui para a nossa cidade. Já pedi para entrar em contato com o meu chefe de gabinete, que está ali, o José, para a menina do trabalho, que nós já vamos dar de imediato aí, já mais dois cursos, né, ela já está comendo com ele. Vamos trazer muito mais, porque o Sérgio é meu amigo. Então, é uma parceria, né, vamos estar sempre lado a lado, ombro a ombro, lutando para fazer de Arapongas uma cidade cada vez mais justa, mais humana, mais bela e com muito emprego, muito trabalho para a população. Conte comigo sempre, Sérgio.